12K que fizemos ao todo Vou trocar de esquina velho Vou trocar de esquina velho Anda lá vem para o vídeo com a Loli Dulce Vou trocar de esquina velho Loli está na casa Eu vou trocar de esquina velho Eu vou trocar de esquina velho Eu sou um poder Uuuu Olá Hoje é o meu campeonato favorito Tony Tony tinha visto quem? Tony Tá E tu Ricardo O que é? Eu estou campeonato favorito Minha skin favorita Estou campeonato Minha skin? Estou campeonato favorito Ah é sei lá eu não tenho campeonato favorito Minha skin Tony Já vai levar Opa Opa Não Cheio Opa produits Já mudou os fones. Ele agora é que vai jogar, caralho. Estão jogando? Não. Estamos sozinhos, alone. Não é bem? Olha, o Paulo assinou ali um. Tem um novo chote já. Acho que não veio ninguém. Eu também acho que não. Caiu alguém aqui na minha casa? Você fechou o cartão? Tem um novo chote, não sei o que avisa. Tem um novo chote. Tem um novo chote. Tem um novo chote. Mas o chote já está em colar mesmo. Tem um novo chote. Tem um novo chote. Tem um novo chote. Tem um chote. Tem uma chote. Tem um chote. É muito fácil. Deve ser o do Paulo, de certeza. Não, foi uma, foi uma. Epá, já limparam isto tudo, não pode ser assim. Epá, isto vai já poupar, mas é. Quando vocês virem uma M4 ou isso, a cena, a sinaliza. Eu já passei por uma. Eu vou lá a sinalar. Nem que seja prateada. E era, estava na minha casa, no último andar, acho. Quando eu estava na primeira. Lá em cima. Ui, estamos perto, a safe, espetáculo. Podemos limpar isto tudo. Estão perto. 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 Eu só preciso de uma trilha, tá bom? Olha, o Paulo encontrou um mapa de tesouro, aposto que foi isso que ele assinalou. Paulo, eu já vou atrás de ti, pá, guarda-me uma arma. Ele não fala. Ele tá com os outros fones. Ele tem uns fones que dá para falar, mas só o de um lado. E tem outros que não dão para falar e outros dos dois, então ele agora deve estar com o que houve dos dois. Ele as vezes troca. Deixei o medic ir para trás. Tinha uma bomba azul. Já não conseguiu. Ninguém quer. Tá muito bons. E minis? Ninguém tem minis pra mim. Tenho três. Vou até contigo. Estes aqui mais perto. Já lhe deixaste? Já, deixei. Uma pequena uns pra ti, tá bom? Eu vou até com o Paulo, porque o Paulo tem coisas boas para mim. Eles andando em guerra, eu acho. E por que é que foste me atingir para aí, Paulo? Mano, qual é esse? Qual é esse DriftWord? É esse DriftWord? É isso? Isso é DriftWord Onde é DriftWord? Ele está escondidinho, Paulo Eu não tenho que conectar com vocês mais rápido Por isso Deca-zamba Quero muito essas chatinhas Já foram as chatinhas? Já foram as chatinhas? Há uma chatinha Já se apoiaram a chatinha? Já Fui eu Uai Uai Nunca vai já Está queimado, está queimado 3, 2, 1 Está queimado, está queimado Eu vi um Kulipa, de um gajo E ando aqui, oh, meu filho, eu tenho que ser junto aqui Ricardo, eu já tenho 4 minis, queres falar dos minis? Tenho 6 já Eu tenho 5 minis Ando, Paulo Agora bem, tenho que ir ali a fogueirinha, só para me curar um bocadinho E aí Não foi ruim Não foi ruim O BFSM Era era eu preparei Onde é que tu ías? Qual é a Artaxota? Mas eu percebi Não dá para mostrar os cofres, porque aqui dá para marcar balanhas, maçãs, cogumelos, para marcar tudo, exceto os cofres. Olha o racismo. Olha, tem ali um cofre. Acho que vou lá. Ô Paulo, canta Paulo. Já estou com saudades, estou aqui a cantar, caras. Não consigo levar. Tem ali um shield de 50 para trás. Quem conseguir levar um shield de 50 está lá atrás. Vou pegar aquilo lá onde espera. É. É, exatamente. Se não fosses tu, era eu. Ih, já estás full de madeira? Fogo. Começa a apanhar para mim, mas é. Tenho 800 e 13. Só tem 400. Tenho 300 e sete. Por que é que estão ali tantas rampas viradas para o mesmo sítio? Feliz. Tem um ativo. Os ativos não vão para o mesmo sítio. Tenho 234 madeiras. Onde é que tu estás? Estás longe? Mas tem aqui 324 madeiras. Se calhar vou levar o rocket. Vou levar o coiso. Estão se agrameados? 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 Alguém tem balanço, por favor, o que é isso? Eu tenho que ir. Não. Shot azul, quem quer. Estás a curvar. Quem é que está a levar bandages? Não consigo levar mais. Estás a curvar. Eu estou a levar 10 bandages. Vou ali guerra. E tem lá coisas lá dentro expandidas. Só precisava também ser mejor. Só precisava também ser mejor. Só precisava também ser mejor. E tem lá coisas lá dentro expandidas. Estás aqui com uma branca. Estás aqui com uma branca. Também eu. Também eu ando com uma branca. A minha SMG é azul. Olha, tem aqui uma máquina. SMG. É mesmo? Pau, qual que matava? Olha, está aí gente. Ih, tantos gaios no ar. Mas são passos. Vou ver. Estás aqui com uma máquina. Estás ali com um baita. Estás ali com um baita. Estás ali com uma máquina. Não, não, não tu não. Sniper. É. O braço do mal. Não, não. Quem pegar ela só cria nada e mandar para ali, para a terra. Eu só queria um arco. Deita aí aquilo tudo abaixo. É isso? Feito. Eles devem ter. E eu acho que tinha paraquedas. Mata os botes. Não. E me matou. E eu acho que isso é isso. Está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Tem um dano. Tem dois mais vezes. E nós trein... 300 de ferro. E eu levei snipada. Tem gajos aqui nas costas. Está a ser chile. Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda aqui, eu vou estar sem shield. Já está, já está. Bem mais, bem outro. Já está, bem outro bola. Finalizem, o bola está lá em baixo, ele não vai. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Eu tenho minis para quem quiser. Eu quero. Onde é que está o de bola? Tem aqui fogueira. Também tem aqui minis. Já estou a ver, já estou a ver. Levei mais. Alguma coisa de jeito aí? Vamos apurar eu. Tem aqui um rocket que eu vou levar a sniper antes. Tem aqui. Quem é que foi? Vê a sniper. Preciso de minis. Onde é que ele está? Foi. O que? O que? O que? O que? O que? Onde estão? Não vou levar curas e vou levar lança granada. Já está. Deita aí um abaixo. Ora então, vou para puxar. Eu estou em uma despeca. Devem estar a curá-lo. Vocês com esse não chegam lá? Pois não. O resto está aqui, o resto está aqui ainda. Claro, eu chego, eu chego. Eu chego até um pouco. Rápido. Já está. Querem me ajudar aqui, ajuda aqui. Preciso de ajuda. Deitei dois abaixo. Vamos ir para vocês. Deitei dois abaixo. Deitei dois abaixo. Acho que foi eu estes. Morreu. A sério. Calma, calma. Morreu. Bem. Faltam três. Faltam dois. Faltam um, bora. Opa, siga, 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 siga. Vai. Ah pá. Estes dois dão-me gozo, matá-los. Estes dois. Curai-los. Teixe-feira. Isso. Não dá. Falta um. Falta um. É para ganhar. Ó Paulo, não é assim, caralho. É com a arma, pá. É, tu nem sabes abrir. Pá, abre o teto. Ele está escondido. Deve ser um novo. Não. Não é tu, Lolo. Dois para o um, não sei se... Se é para cima. Vai, eu para siga. Está aí um tesouro aí. Um cofre. Eu posso tocar um, se vocês quiserem. Olha, está aí embaixo, está aí embaixo. Pronto, está aí. Está feito. Ele tem que vir para vocês. Está ganham. É só esperar. Cuidado. Ele tem que vir para vocês. Cuidado que ele está com um sniper pesado. É. É. Eu gosto de fazer grafite. Eu gosto de fazer grafite. É. É. É, mete a cabeça. É. É, Paulo, grande snipe parda, Paulo. Que grande snipe parda. É que não me dá para a coisa.